Mudando de assunto, essa semana tem feriado, vai ser o dia de Corpus Christi, que vai ser celebrado na quinta-feira. Você sabe o que é Corpus Christi? Se você não sabe, convidamos o Padre Adelcir, que vai explicar um pouquinho dessa solenidade, que não é apenas um feriado, não é mesmo, Padre? Justo, então não é um feriado somente, mas é o dia que nós rememoramos e relembramos o corpo de Cristo. É um dia que nós celebramos a Eucaristia acima de tudo. Então, esse dia, na verdade, é o dia que o cristão deve sair de casa e participar da missa, porque é literalmente o dia da Eucaristia. E diante disso, nós percebemos e vemos que essa festa, na verdade, é muito grandiosa. Até mesmo porque se tem a tradição de se fazer os tapetes onde Jesus passa. E nós teremos essa oportunidade aqui na Catedral, em Foz do Iguaçu, é uma única missa, somente aqui na Catedral de Ocesano Nossa Senhora de Guadalupe. É em torno de um quilômetro e meio, mais ou menos, que Jesus passa. O bispo leva Jesus na Eucaristia e o povo faz o tapete para Jesus passar. É algo assim muito bonito. Na verdade, é justamente o povo mostrando a sua fé para com a Eucaristia. E que horas que começa a montagem do tapete? Então, a montagem do tapete geralmente começa às 5 da manhã, no dia 26. E a celebração eucarística será às 9 horas e 30 minutos da manhã, aqui na obra da Catedral, esse ano. E qualquer pessoa pode participar, obviamente, né? Todos, todos podem participar. Vamos supor, ah, eu não estou engajado numa equipe para auxiliar na confecção dos tapetes. Chega, vai se colocando nessa equipe, né? Se é da tua paróquia, de preferência, vai ajudando. É algo assim muito bonito que todos podem estar colaborando e ajudando. Esse ano, na verdade, aproveitar a oportunidade, já que estamos na TV também, nós não teremos cadeiras disponibilizadas para a missa. Então, quem puder trazer a sua cadeira, né? A gente pede que traga, porque a gente não tem possibilidade de oferecer, tendo em vista que são muitas pessoas que participam. Ano passado, passou de 10 mil pessoas. Então, a gente não tem essa possibilidade toda de estar oferecendo. Obrigado pelas suas informações. Voltamos ao estúdio do UDC Notícias.